. Olha, vamos comer aqui. . . . . . . . . Tem uma rede aqui. Não é todos os jogos? Não, não tem um monte. Esse, esse a mais um chato, esse é mais um chato e esse nogalinho não é o chato. Assim, agora ele acha a sua china? Não, não é? Pode ser a sua china. É uma metade, a sua china, a metade. E o vídeo não está bem? Não tem um chato e você não está batendo, não é? Não tem um chato. Obrigado. 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 Obrigado, Peckastek, Obrigado. Before colp, está no canal de 30, 30 aqui nos providou, havou atrasado para o que um problema? É porque era o nosso negócio na terra. A gente, olha o que é? No, vamos. Vocês estão fazendo de um momento, vamos, vamos. o Potato työ rosa overlooked mas não existe tanto o Pedro de wasOP α, α, α gente α, 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 α α, 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 α α, 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 α α, α, α Tchau, tchau. Supercalidade, supercalidade 24 de carate E são talentos em toque De a tráida duçmanii me 100 de vies Não se aibam Niciodatá Capul meu este De la polu nord Până la polu sur Mã respecta toatã lumea Oriunde mã duc Si asta se vede Cã nu am egal Sã recunosc de toÎți Jmeche mondial De la polu nord Până la polu sur Mã respecta toatã lumea Oriunde mã duc Si asta se vede Cã nu am egal Sã recunosc de toÎți Jmeche mondial Cher telespectator De la televizion privat Tele3 Rumania Jem 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 Deci vã iubesc Tut Tut Letut Letut Chi E Vú Mem Noa ToÎți Păpriţi Păpriţi Aia ultima Ultima Deci vã iubesc pe toÎți care mă iubi și noastră pe mine Viva Viva La Republic Socialist de Rumania Viva La prezident Nicolae Ceauşescu De la Ville Actual La Ville Scornicești Welt E son Enfant Enfant Oui Nicol Ceauşescu E Zoe E Valentin Trei sunt trei copii Mă trezesc cu tine-n gând Despre tine vreau să cânt Melodia mea de dor Care place tuturor Nu răspunzi la SMS Eu îți scriu ating de des